Hoje os barcos ainda são caros porque a gente não tem protótipo, nós queremos na verdade é criar modelos que possam ser, possam entrar em linha de produção, que nós possamos ter nos barcos aquilo que temos na motocicleta, que temos nos automóveis, que se popularizaram hoje todo mundo que trabalha pode ter um, a gente acha que os pescadores poderão também se nós com fibras e formas pré-estabelecidas pudermos fazer uma produção industrializada com bom preço, barcos testados, com bons apetrechos, garantidos, que os órgãos de financiamento possam financiar, porque esses barcos vão servir de lastro, eles vão poder ter valor no comércio e assim renovarmos nossa frota. Hoje infelizmente a frota brasileira está muito antiga, tem grande desperdício, é um prejuízo para o Brasil e para o pescador. Eu queria que você falasse novamente como que as cooperativas de pescadores, o pescador artesanal lá no interior do Brasil vai poder ter acesso a esses novos barcos. Pois é, nós não podemos dar barcos a particulares, nós damos máquinas para escavar poços para as prefeituras, para a coletividade. Mas no caso do associativismo, no caso de nós termos pescadores unidos, nós podemos sim ceder para uma prefeitura que vai ceder para eles poderem exercer o seu ofício. Eu acho que dessa maneira nós poderemos sim participar desse esforço de inovação da frota brasileira. Então, para as cooperativas seria mesmo por meio de cooperação e os demais, ou outra possibilidade seria financiamento, é isso? É por meio de um ente público, né? Pelo Estado, pelo município, por uma Secretaria de Pesca, por uma Fundação de Pesca, nós poderíamos ceder os barcos a eles e eles cederem as associações, as cooperativas, as colônias como protótipos, até para que incentive a que eles possam pegar financiamentos no plano SAF e renovar a sua frota. É muito importante hoje, quando o pescador quer renovar o barco, que ele tenha condições de dar garantia ao financiamento. O banco hoje não aceita um barco de 40 anos, 50 anos. Por quê? Porque é difícil de vender. É um barco atualizado, é um barco que não está modernizado. Agora, você imagina se nós tivermos um barco com radar para ver onde as aves estão e essas aves vão denunciar onde estão os peixes. Se tiver bons sonares, e esses sonares dentro d'água puderem nos mostrar onde estão os cardumes, para onde se dirigem, a massa deles, a velocidade, a profundidade, os apetrechos lançados de maneira mecânica e tudo isso sendo feito em tempo, como no Japão, como na Europa, em tempo rápido, gastando pouco combustível, com um bom local de armazenamento para o gelo, para o peixe, isso será valor, isso será lucrativo. Os bancos vão financiar as pessoas dando entrada 10%, 20% e o próprio barco sendo, como é hoje no caso do carro da motocicleta, garantia. Ministro, tem uma estimativa de quanto os pescadores podem ser beneficiados com essas novas embarcações? Quanto que seria para fazer toda essa substituição? Olha, eu acredito que hoje no Brasil nós precisaríamos para ter uma renovação completa de uns 25 a 30 mil barcos, é claro, isso dividido em cada tipo de pescaria, mas em torno disso nós daremos um passo gigantesco em direção ao enriquecimento e à grandeza da pesca no Brasil.